A presidência solicita que aos senhores e senhoras deputadas que façam registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar presença e posicionar a digital no leitor, observando a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição desta comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 754, 2015, dispõe sobre a otorga coletiva do direito do uso de recursos hídricos e da outras providências. O autor é o deputado Antônio Casarantes, o relator é o deputado Gil Pereira. Primeiramente, quero agradecer o nosso primeiro vice-presidente, deputado Bi, da Ambulância, e também o nosso grande amigo Leleco Pimentel. Muito obrigado pela presença honrosa aqui. Então, vou ler o parecer de nossa autoria. De autoria do deputado Antônio Casarantes, projeto de lei em epígrafo dispõe sobre a otorga coletiva do direito de usos de recursos hídricos e das outras providências. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise prévia da proposição, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número um que apresentou. Cumpre agora a comissão emitir o seu parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 188, do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei em exame discorre sobre instrumentos de participação social na gestão de recursos hídricos, alcançando ao ordenamento legal, disposições sobre a otorga coletiva de direito de uso de recursos hídricos, alocação negociada da água, só sazonalidade da otorga e parceria público-privada em outras do uso múltiplo das águas. Ressalta-se que a proposição é fruto do desarquivamento do projeto de lei número 2955-2012, que tramitou nesta casa, na 17ª Legislatura, 2011-2015. E se oporrecer a Comissão da Constituição e Justiça, manteve seu entendimento zerado em 2012, de que dispõe inovações trazidas pela proposição na medida em que guardam estrita pertinência com as matérias tratadas na lei número 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, devem ser nela inseridas. é a razão pela qual conclui pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1, que propõe ainda alterações relativas à melhoria da técnica legislativa. Quanto ao mérito, cumpre inicialmente estabelecer que a otorga dos direitos de uso de recursos hídricos é um instrumento previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, consubstanciada na Lei Federal nº 9.433, de 1997, e na citada Lei nº 13.199, de 1999. Consiste na autorização conferida pelo Poder Público para os usos que alterem o regime. A quantidade ou qualidade da água existente em um copo d'água. O regime de autógrafo tem por objetivos assegurar os controles quantitativos e qualitativos dos usos dos recursos hídricos e garantir o efetivo exercício de direito ao acesso à água. A norma estadual, no entanto, não aborda situações de conflito pelo uso dos recursos hídricos que vêm crescendo no Estado. Essas circunstâncias se estabelecem quando, em determinada base hidrográfica, ou, em parte dela, a demanda pelos usos preteridos é superior à vazão autogal, configurando-se uma condição de indisponibilidade hídrica. Nesse contexto, em 4 de setembro de 2019, foi publicado o Decreto nº 47.705, que estabelece as normas e procedimento para a regularização de usos de recursos hídricos de domínio do Estado. A instrução do processo de autógrafo coletivo também se encontra disciplinada no Decreto nº 47.705, de 2019. De acordo com o seu artigo 7º, caso seja confirmada a situação de conflito pelos recursos hídricos, o Instituto Mineiro de Gestão de Água, IGAM, emitirá uma declaração diária de conflito, DAC, mediante a elaboração de parecer técnico. Essa DAC será publicada no Diário Oficial Eletrônico nas Gerais e no sítio eletrônico do Instituto, sendo obrigatória a comunicação oficial de sua emissão ao Comitê de Bacia Hidrográfica, com atuação naquele local. O artigo 8º, por sua vez, estabelece que o CBH, atuante na área de conflito, convocará os usuários para a elaboração de proposta de termo de alocação negociada de recursos hídricos para fins de regularização e processo único de autógrafo coletivo, com apoio técnico do IGAM. Essa proposta objetiva a distribuição de recursos hídricos entre os diversos múltiplos existentes em uma proposição hidrográfica, o atendimento das necessidades ambientais e sociais pela água, a eliminação ou atenuação dos conflitos entre usuários e o planejamento das demandas hídricas futuras. O referido decreto também prevê que os usuários presentes nas áreas declaradas de conflito poderão se organizar coletivamente ou associar-se para fins de obtenção de autógrafo coletiva de direito do uso de recursos hídricos no IGAM. Na mesma linha, a portaria do IGAM, número 26, de 2020, disciplinou a instituição da comissão gestora local no âmbito do processo de autógrafo coletiva de direito e os recursos hídricos superficiais em áreas declaradas de conflito pelo uso de recursos hídricos. Essa comissão, composta por todos os usuários de recursos hídricos superficiais com sustentos ortogados ou ortogados inseridos na área da respectiva DAC, tem a missão de representar os interesses do CBH. E o IGAM propôs termos de alocação de água e gerenciar a alocação dos usos de recursos hídricos na área da abrangência. Como o senhor observa, desde a apresentação do projeto de lei, sob o comento, o arcabouço infralegal estadual evolui de forma a abarcar a temática dos conflitos pelo uso de recursos hídricos e do processo de autógrafo coletiva, seguindo a lógica da gestão descentralizada e participativa, prescrita pelas políticas nacional e estadual de recursos hídricos. Por esse motivo, entendemos necessário apresentar e encaminhar diferente do zarado, por esta comissão em 2012. É o que propomos no substitutivo número 2, que mantém a orientação da comissão de Constituição e Justiça de alterar a lei 13.699,99, mas restringe o escopo dos dispositivos incorporados. Com esse novo texto, pretende-se valorizar os procedimentos já estabelecidos e trazer estabilidade e segurança jurídica para a continuidade de sua aplicação. Conclusão, em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 754, 2015, na forma do substitutivo número 2, a seguir regido. Com a aprovação do substitutivo número 2, fica prejudicado o substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2, altera a lei número 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentada a lei 13.199, de 29 de janeiro de 1999, o segundo artigo 18A. Artigo 18A. Nas áreas de conflito, em que a demanda pelo uso dos recursos hídricos superficiais de uma porção hidrográfica seja superior à vazão otorgada, será instituído processo de alocação negociada do uso de recursos hídricos. Parágrafo 1º. O Comitê de Bacia Hidrográfica, de atuação na área declarada de conflito, convocará os usuários para a elaboração de proposta de termos de alocação negociada de recursos hídricos para fins de regularização, em processo único de otorga coletiva, com apoio técnico do órgão ou entidade estatal competente. Artigo 2º. Inexistindo consenso entre os usuários, o órgão ou entidade estatal compete, com apoio do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, definirá a alocação dos recursos hídricos com base em recursos técnicos apresentados pelos usuários interessados. Os usuários, perdão, parágrafo 3º. Usuários de recursos hídricos presentes nas áreas declaradas de conflito poderão organizar-se coletivamente ou se associar para fins de obtenção de autógrafo coletiva de direito de uso de recursos hídricos. Esta lei, artigo 2º, esta lei entre em vigor na data da sua publicação. Em discussão. Presidente, pela ordem. Deputado Leleco Pimentel, para discussão. Parece-me importante aqui, seja aqui no debate desta autógrafo coletiva, nós estejamos tratando de conflitos que superficiários muitas vezes mantêm em relações que a propriedade ela é de certa forma garantida, mas o acesso à água, de fato, ele é um direito humano. Mas a maioria dos conflitos que nós estamos tendo em Minas Gerais são exatamente com as mineradoras, pequenas e grandes mineradoras. me parece muito razoável que nós tenhamos o direito de preempição, ou seja, de preferência para o abastecimento humano e não a autorga para que as mineradoras levem junto com esta riqueza mineral, que é uma produção mineral, a própria água é um produto mineral, quando, dos conflitos, o que sobra de água, na verdade, já não é suficiente para o abastecimento humano. Eu quero evocar o caso de Conceição do Mato Dentro, onde as mineradoras e as mineradoras deslocaram diversas famílias, fazendo um reassentamento para uma área que, a posteriori, a própria mineradora já não permitia mais o uso humano, não tendo acesso à água. Então, veja, é um reassentamento atrás do outro, sendo que a autorga, e eu não tenho conhecimento, presidente Gil, e gostaria de fazer um requerimento nesta Comissão de Minas e Energia, de como tem sido cobrado das mineradoras a CEFUR. Porque, da mesma forma como nós temos a CEFEM, que é cobrada pela produção mineral, nós temos uma, eu acho que uma impressão de que não há, hoje, uma cobrança devida deste recurso que é devido pelas mineradoras pelo uso da água. Então, o presente projeto de lei, o presente projeto de lei, ele caracteriza esta autorga coletiva de água, mas me parece faltante esse direito de preempição de que as comunidades, elas tenham para o abastecimento humano garantido a autorga antes mesmo de qualquer disputa que as mineradoras possam promover sobre essa água. Então, o sentido aqui do projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes é profundamente consoante à preocupação mundial do abastecimento humano das águas, nós estamos no mês das águas, no dia 22 de março pudemos registrar aqui esta nossa preocupação assim como fizemos em plenário, mas aqui eu registro da importância de garantirmos primeiro o abastecimento humano, depois satisfazer as mineradoras. Vamos ter 30 segundos aqui para trazer uma informação importante do Dr. Júlio Bede, que tirou as dúvidas aqui do nosso deputado Leleco Pimentel. Depois dá um deputado de Leleco. Então, concluo dizendo também da importância da assessoria e que reforça ainda mais essa nossa fala da garantia do abastecimento humano e esta é a garantia que não está sendo subvertida no projeto de lei, mas que pelo contrário, trabalha na direção de que a legislação também permita de fato e que incentive que soluções para o abastecimento humano estejam nesta autorga coletiva. É importante então frisar aqui, deputado, que o debate nesta comissão nos ajuda também a trazer aqui esta preocupação das comunidades. E eu então farei por requerimento o pedido para que a consultoria nos ajude sobre a CEFUR que está sendo praticada no estado de Minas Gerais e nós estamos falando aqui do imposto devido sobre a utilização das águas. Eu vou trazer a nomenclatura com o maior detalhe aqui junto da consultoria. Obrigado, presidente. Em votação o projeto de lei 754-2015. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovados. Outro projeto de lei apareceu para o primeiro turno do projeto de lei número 1992 barra 2020. Projeto de lei 1992, primeiro turno, cria o polo minerário e industrial do lítio nos vales do Jequichon e do Mucuri. Autor, deputado, doutor Jean Freire e o relator, deputado de autoria do deputado Jean Freire, projeto de lei 1992 barra 2020, cria o polo minerário industrial do lítio nos vales do Jequichon e do Mucuri. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Minas e Energia. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de mérito do projeto nos termos do disposto número do artigo 188 combinado com o artigo 102 18 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em tela pretende criar o polo minerário industrial do lítio nos vales de Quichon e do Mucuri integrado pelos municípios de Araçuaí, Capelinha, Coronel Muta, Itaubim, Itinga, Malacaxeta, Medina, Minas Nova, Pedra Azul, Rubelita, Salinas, Virgem da Lapa, Teoflotono e Turmalina no nordeste do estado. Nesta área conhecida como província pegmatita oriental do Brasil se encontra grande parte das reservas nacionais desse mineral. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, estudos em andamento avaliam a extensão e a viabilidade de outras jazidas. A principal delas é da província pegmatita de Boborema, localizada entre os estados da Paraíba e do Grande Norte. Nesse sentido, há algumas frentes em andamento é o caso da empresa canadense Sigma Mineração, que está produzindo lítio, grau bateria, em escala piloto desde 2018 e fará a primeira entrega comercial para a China em abril de 2023. Suas minas e plantas de beneficiamento ficam nos municípios de Araçuaí e Tinga, de onde em breve começará a exportar o lítio beneficiado. Também a Bravo Motor Company BMC, uma empresa argentina sediada na Califórnia, prevê investimentos de 4 bilhões de dólares em fábrica de bateria de lítio e carros elétricos em Nova Lima. E o que colocaria o Brasil no mapa do uso desse mineral em produtos industrializados. Pelos planos da empresa apoiados pelo governo do Estado, a fábrica Nova Lima começará a fabricar veículos elétricos e kits de bateria do lítio em 2024 e atingirá a produção plena em 2029 com a criação de 14 mil empregos diretos e indiretos. Outra empresa AMG Brasil atua em três segmentos minerais críticos, materiais especiais e energia na mina Mibra nos municípios de Nazareno e São Tiago na região central do Estado. Ela produz para o mercado de lítio grau químico de menor beneficiamento, mas planeja estabelecer uma planta no mesmo local para processamento de hidróxido de lítio grau técnico de maior pureza que será exportado para sua unidade de fabricação de baterias de lítio na Alemanha. Quanto ao conteúdo do projeto de lei interna, a Comissão de Constituição e Justiça fez uma análise profunda dos seus dispositivos e de sua aderência às competências passíveis de serem legisladas pelos Estados e conclui pela apresentação de uma proposta substrutiva. A Comissão estruturou o projeto em dois principais artigos, o segundo inalterado em relação ao original que enumera os objetivos a serem perseguidos pelo poder executivo na implementação do polo mineral industrial de lítio nos vales de Kitiono e no Mucuri. E o terceiro que determina as diretrizes das ações governamentais nesse mesmo sentido. Nessa forma foram acrescentadas na forma dos incisos sexto e sétimo o conteúdo dos artigos terceiro e quarto da proposição original. Assim, considerando tudo que já foi descrito em relação ao lítio, ao seu beneficiamento e ao seu desenvolvimento de produtos com alto valor agregado, entendemos que o polo de criação minerário industrial do lítio e seu reconhecimento como APL são estratégicos para o desenvolvimento econômico e social das regiões do Vale de Kitiono e Mucuri assim como de outras áreas minerais produtoras deste mineral e para a economia do Estado como um todo. Dessa forma apresentamos um novo substitutivo ao fim de desaparecer para estabelecer a necessária e aproveitosa sinergia entre a proposta de criação do polo e de seu enquadramento como arranjo produtivo local. Conclusão. Pelo exposto somos pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 2. Substitutivo número 2. Cria o polo minerário industrial do lítio nos vales de Kitiono e Mucuri. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Fica instituído o polo minerário industrial do lítio nos vales de Kitiono e Mucuri. Parágrafo 1º. Integra o polo de que trata o CAPT os municípios de Araçuaí, Capelinha, Coronel Muta, Itaubim, Tinga, Malacaxeta, Medina, Minas Nova, Pedra Azul, Rubilita, Salinas, Virgem da Lapa, Teóflotone e Turmalina no Nordeste do Estado. Parágrafo 2º. As ações governamentais relacionadas ao polo minerário industrial do lítio serão implementadas no que couber no âmbito da política estadual de apoio aos arranjos produtivos locais de que se trata a lei nº 16.296, de 1º de agosto de 1996. Artigo 2º. São objetivos do polo que se trata essa lei. Apoiar o desenvolvimento socioeconômico do Noroeste do Estado, fortalecer a cadeia produtiva minerária industrial do lítio e sua comercialização. Terceiro, promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis ao setor minerário industrial. Quarto, contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda, principalmente mediante as ações voltadas para o setor, observadas os princípios do desenvolvimento sustentável. Quinto, criar e fortalecer a estrutura logística para exploração, processamento e industrialização de produtos com a utilização do lítio. Artigo 3º. As ações governamentais observarão as seguintes diretrizes. Primeiro, promoção da pesquisa, o desenvolvimento e a divulgação de novas técnicas em produtos do lítio. Segundo, destinação de recursos específicos para o desenvolvimento e a pesquisa de novas técnicas para a criação das fábricas locais. Terceiro, desenvolvimento de ações de formação profissional nas áreas geológica, mineralógica, química e físicas, como também nos aspectos de gestão e comercialização. Quarto, implantação de sistemas de informação de mercado interligados entre dados públicos, empresas, cooperativas e associações de produtores convistas a substituir o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio. Quinto, criação nas instituições bancárias oficiais de linhas de crédito especiais para financiar as atividades industriais. Sexto, incentivo às empresas que desenvolvem a atividade minerária de extração do lítio nos municípios do Polo a realizarem na região o beneficiamento à produção à comercialização de produtos com a utilização do lítio com o objetivo de promover o desenvolvimento regional. Sete, previsão de regime tributário especial para as empresas que se instalarem nos municípios do Polo e realizarem extração, beneficiamento, produção ou comercialização de produção de produtos com a utilização do lítio. Artigo 4, as ações relacionadas à implantação do Polo de que se trata essa lei contarão com a participação de representantes dos municípios mineradores, empresários, garimpeiros e das entidades privadas ligadas à exploração ao processamento, à produção e à comercialização dos produtos fabricados no município do Polo. Essa lei entra em vigor na dada da suplicação. Em discussão, o projeto. Eu quero dizer que eu estive lá na última terça-feira em Itinga com a presidente Ana Cabral dessa empresa importante, a Sigma, juntamente com o governador, o secretário também de infraestrutura estava lá, o presidente da CEMIG, o presidente da FIENG, o Flávio Ross, que realmente a gente pôde ver que a mudança do Vale de Equichonha agora é concreta. Ela sai do papel, ela sai dos discursos, e eu pôde ver já a Sigma em fase de produção. Já investiram um bilhão de reais, e nesse dia 23, foi colocado mais um bilhão para triplicar a sua produção. a sua produção. Então, eu quero registrar aqui em poucas palavras, parabenizando a todos os funcionários da Sigma, a sua diretoria, e em especial a nossa Ana Cabral, uma mulher guerreira, que tem envolvido todas as mulheres de Itinga, de Araçuaí, Binda, Bulança, e também Leleco. Realmente, a gente fica orgulhoso. Lá tinha mais de duas mil mulheres, das quais já receberam cheques de dois mil reais cada uma para que pudesse fazer o seu empreendedorismo. Fazer o bolo, fazer o biscoito, fazer o bombom, enfim, investir no empreendedorismo. Então, realmente, as mulheres estão agradecidas a Ana Cabral, a empresa Sigma, porque realmente é um projeto que além de gerar empregos, e são mais de mil empregos diretos e indiretos, está gerando renda para a região e está valorizando as mulheres principalmente de Itinga, de Araçuaí. Então, finalizado isso, em votação, o projeto de lei número 1992, barra 2020. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Quero parabenizar o deputado Dr. Jean, que é da região, por esse projeto de lei 1992-2020, que há muito tempo, desde 2020, ele vem trabalhando para a criação do polo minerário industrial do lítio nos valos de Equichonha e Mucuri. Eu vou passar a presença para o deputado Binda Bulanza para que ele possa ler o requerimento de nossa autoria. Requerimento de comissão número 828, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto, do regimento interno que seja realizada audiência pública no município de João Pinheiro para debater a atual rede de distribuição da CEMIG e os planos para expansão na cidade de João Pinheiro e todo o noroeste do estado de Minas Gerais. Sala de comissões, 29 de março, assina Gil Pereira. Em votação requerimento, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao Gil Pereira, nosso presidente. Agradeço, ao deputado Binda Bulan, nosso vice-presidente e passo a ler três requerimentos aqui. Um da deputada Nayara, deputada que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhada a companhia energética de Minas Gerais, CEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que se proceda com ampliação e manutenção da rede de energia do bairro Inácia de Carvalho, no município de São João da Lapa. Requerimento número 600, serentíssimo, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, as deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater, em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais e a Comissão de Administração Pública, a possível instalação irregular no município de Belo Horizonte de empresa que adquiriu direito à exploração de uma mina de lítio da Codeng. Senhor presidente, pela ordem. Deixa eu... Vou ler todos, depois eu coloco em discussão todos. O deputado Leleque Pimentel, o deputado que subscreve requer a vossa linha nos termos do artigo 103, 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, pedido providências para que sejam realizados estudos no sentido de tomar prioritária a ampliação dos recursos de compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos recebidos pelos estados e municípios para assegurar o acesso das populações ao serviço de abastecimento público da água. deputado Leleque Pimentel. Em discussão, os requerimentos. A palavra do deputado Leleque Pimentel. Posso pelo encaminhamento da votação? Pois não, pelo encaminhamento da votação, deputado. nosso... Nosso... Eu só leio um só. Tem mais dois para ler? Tem mais dois. Então, vou ler mais dois requerimentos do deputado, de autoria, deputado Leleque Pimentel. Deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, combinado com o artigo 233, 12, do Regimento Teto, seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo, pedindo informações consubstanciadas em relatório detalhado sobre o andamento ou conclusão das obras realizadas pelo governo de Minas nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem B1 da mina Corrego Feijão relativa aos valores pactuados no âmbito do crime da Vale no município de Brumadinho. E outro requerimento, deputado Leleque Pimentel, deputado que subscreve requer a vossa excelência no sistema do artigo 100, 9º, combinado com o artigo 233, número 12, do Regimento Teto, seja encaminhado ao secretário de Estado e de Governo, pedindo informações como substanciadas em relatório detalhado, contendo todos os valores repassados pelo Estado referente ao acordo do crime da Vale no município de Brumadinho. Em discussão, o requerimento, deputado Leleque Pimentel. Deputado Gil Pereira, os requerimentos já estão em votação, solicitei apenas reforçar o pedido a este presidente da realização conjunta de uma audiência pública desta comissão, junto com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, acerca desta possível instalação regular no município de Belo Horizonte de uma empresa que adquiriu direito à exploração da mina de lítio da Codeng. Esse tema foi noticiado pelos jornais. A empresa concede em um escritório de contabilidade que provavelmente deve ser sede de outras dezenas de empresas e que, com um capital social de cerca de R$ 1.200, adquiriu uma mina do Estado de Minas Gerais, da Codeng, que estava orçada em mais de R$ 283 milhões. Então, é muito importante salientar que esse debate pode trazer luz e esclarecimentos a esses deputados que subscrevem, mas nós fizemos questão de solicitar a Vossa Excelência que pudesse, de forma conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Legislação, promover essa audiência pública e trazer esta luz para que o povo mineiro saiba de fato o que ocorreu e que saibamos ali também com as informações prestadas a quem esta venda favoreceu. Então, agradeço pela palavra e devolvo para que o senhor possa encaminhar as votações. Só para corrigir, eu tinha colocado, na verdade, para discussão, mas é em votação e o deputado Leleco para encaminhar. Então, em votação, todos os requerimentos já lidos. Os deputados que concordam permanecem como se encontram, cada um por sua vez, estão aprovados os requerimentos. Perdão, desculpa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputado Binda Ambulância, nosso grande amigo e vice-presidente, e ao deputado Leleco Pimentel também. Obrigado, assessoria, mais uma vez, a competente assessoria da Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Agradeço, Leleco. Obrigado. De boa vontade. Obrigado, Leleco.